Oi, turma linda! Vou mostrar pra vocês como reaproveitar esses balões. Olha só, já estão sem milho, já estou com muito balão aqui. Nesse final de semana que nós já recolhemos, cliente não quis. São balões que dá pra você reaproveitar pra organizar em outra festa, né? Não é os balões principais, porque eles já são reaproveitados. Então, eu não uso eles como balões principais. Então, é somente como complemento, ou o cliente quer balões a mais. Então, você tem ele aí guardado. Os meus balões, eles já perderam um pouco o brilho. Então, o que eu faço? Eu estou aqui com o balão da São Roque, número 11. Ele é maravilhoso, trabalho muito com arte latex. Porém, alguns balões que eu não encontro na cor, eu não tenho aqui, né? Na minha cidade, arte latex. Eu compro e eu achei esse aqui maravilhoso, da São Roque, porém, número 11. Eu vou, então, tirar ele aqui. Opa! O balão já saiu da minha mão. Vamos lá. Como reaproveitar os balões? Porque, pessoal, balão não está barato, tá? Não está barato. Pronto. Esvaziar um. Os balões, eles ficam dessa forma, parecendo que não presta. Se você bater, eu não vou fazer isso agora para vocês verem, mas se vocês pegarem o secador e bater nele, ele volta ao estado do normal. É incrível. Tem no meu Instagram também para vocês verem, tá? Esse vídeo. E agora, o que é que eu faço? Ele está sem brilho. Eu pego. Pego ele. Eu viro ele. Viro ele aqui. Prontinho. Vocês batem o ar aí. Eu não bati. Só para mostrar para vocês como dá para, sim, reaproveitar esses balões. Olha só. Com brilho. Lindo, né? E gostou da dica? Com brilho. Olha só. Dá para reaproveitar esses balões. Se vocês gostaram aí, curte, deixe seu joinha e me fale, você também reaproveita os seus balões? Tchau, 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 tchau.